Fala aí galera, tudo beleza? Espero que sim! Sejam muito bem-vindos ao canal O Cara do TI. Esse aqui é o meu primeiro vídeo e o meu nome é Ricardo. Bom, meus queridos, no primeiro vídeo do canal eu vou estar ensinando alguns conceitos básicos de informática. É, e no capítulo de hoje eu vou estar ensinando o que é, o que são, para que servem algumas pecinhas do computador. Beleza? Então, bora lá! Bom, meus queridos, a primeira pecinha que eu vou estar apresentando para vocês é o processador. Ó, a principal peça do computador é o processador. Nele eu faço uma analogia com o arquiteto. Vamos imaginar um arquiteto, correto? Então, o processador é como se fosse o arquiteto, correto? Então, você já deve ter ouvido um monte de expressão como single-core, dual-core, quad-core e octa-core. E eu vou explicar para vocês agora. Olha, single-core é como se fosse um único arquiteto, certo? Então, single-1, correto? Dual-core é como se fossem dois arquitetos. Dual-2. Quad-core, quatro arquitetos. Quad significa quatro. E octa-core são oito arquitetos, né? Ou oito núcleos de processamento. Então, single-1 núcleo, dual-2 núcleos, quad-4 núcleos e octa-8 núcleos de processamento, certo? Então, quando você for ver uma especificação de computador ou de notebook, se você não souber, é só conferir aqui no vídeo. Mas, essa é a definição para um processador na arquitetura de um computador ou de um notebook, né? Processador, se você já imagina um engenheiro ou um arquiteto, correto? Agora, próxima peça. Bom, a próxima peça eu vou falar da memória. É, aquela memória que a gente ouve aí, que é a tal da memória RAM, né? E eu coloco ela como se fosse uma mesa do arquiteto. É. Então, quanto maior for a mesa do arquiteto, mais ele vai ter espaço para trabalhar, certo? Então, imagina assim, você tem um computador com um arquiteto ou single-core e com 2 GB de memória RAM. Então, você tem uma mesa relativamente grande, né? Você vai conseguir trabalhar. Agora, imagina que você tenha, por exemplo, um computador ou um notebook com 8 arquitetos e só 2 GB de memória RAM. Né? Uma mesa pequena. Aí fica complicado, né? Então, quanto maior for a memória RAM do seu notebook ou do seu computador, mais espaço você vai ter para trabalhar. Então, você vai conseguir abrir mais programas, por exemplo, o Chrome, né? Os navegadores, um Firefox, um Word, um Excel, um joguinho, entendeu? Então, a função da memória RAM seria para ter espaço para trabalhar, correto? Então, essa é a função dela, você ter espaço para trabalhar. Agora, próxima peça. Bom, meus queridos, a próxima peça, acho que fica até mais fácil de... De fazer uma analogia, né? É o HD ou Hard Disk, né? Ele é como se fosse aqueles arquivos de metal, sabe? Grandão. É ali onde você vai guardar os seus arquivos, como o Word, né? O seu Word, o seu Excel, as planilas que você faz, suas fotos, seus vídeos. É ali que vai estar guardado as suas informações. E é onde vai estar o sistema operacional, que eu vou estar explicando em um outro vídeo, correto? Então, a função do HD é onde você vai guardar. Então, você tem os HDs, né? Os tamanhos de hoje em dia de 320 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB e assim vai. Então, quando você vê um computador, ah, ele tem 500 GB de HD. É onde você vai guardar as suas informações. Então, fica fácil. HD, o arquivo. Facinho, fácil de memorizar. Agora, vamos para o último item. Bom, meus queridos, chegando agora no final do vídeo, eu vou falar aqui sobre a placa de vídeo. É como se ela fosse um auxiliar do arquiteto, né? Então, tem computadores que essa placa de vídeo, né? Ou esse auxiliar, ela é embutida no processador. Então, alguns computadores com processadores Intel, né? Que hoje em dia tem Intel e AMD, né? São as duas maiores fabricantes de processador. A placa de vídeo já está nele. Então, dá um certo, sobrecarrega o processador, né? Mas se você coloca uma placa off-board, ou que você compra e instala, você designa algumas tarefas só para aquela placa de vídeo. E você alivia o processador a fazer outras coisas. Então, viu lá, placa de vídeo, vamos supor, de 4 GB, né? Então, quer dizer que ela vai ter 4 GB, né? Então, imagina uma mesa para o estagiário ou para o auxiliar estar trabalhando nessa mesa grandona. Então, ele vai ter muito mais liberdade para fazer isso, ok? Então, é isso, meus queridos. Esse aqui é o primeiro vídeo do canal O Cara do TI. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, espalha nas suas mídias sociais, ok? Espero vocês na próxima. Um abraço e tchau!